Música 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 É isso aí galera, eu sou o Rafa Estou aqui na São Paulo Paraquedismo E agora eu vou levar o Vinicius Para se jogar do avião Vamos ver se esse cara está pronto para o salto E aí Vinicius, tudo certo? Tudo certo, como é isso? Já está amarradaço, pronto para o salto Eu mesmo pra caramba né Primeira vez só estamos em paraquedas? Primeira vez, eu vou estar aqui em casa Caraca, como é que você teve essa ideia maluca aí? Ah, por causa de um amigo E a minha namorada com o truco Ah, tem sabendo que foi presente Agora não tem como fugir né, tem que ir mesmo Ah, vai se divertir demais, vai querer de novo Vamos que vamos Então vamos se divertir, bom salto pra gente Daqui a pouco a gente se vê no avião, é nois Valeu Tchau Tchau Do you remember me? Somehow you're pulling me in Hiding me under your skin So many times I've been I guess I'll always be I'll be back in the next one Let's go You're welcome Seja a little bit of a ride We're getting to the end of the middle of the race We're getting to the end of the race We're getting to the end of the race Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL